Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo da minha gravidez, hoje com 30 semanas, 30 semanas, e eu vim falar um pouquinho de como está sendo a minha gravidez. Mas, nessa última consulta que eu tive agora, sábado, o médico não me falou o peso que a nenê está e o tamanho, e eu também esqueci de perguntar, né? E eu e minha amiga lembramos de perguntar, porque ele começou a fazer uma ultrassom lá, eu não sei se é 3D, se é 4D, deixa eu ver se marca aqui na foto, uma ultrassom 4D, e nós nos fomos tão animados, tão empolgados com a ultrassom, e esquecemos de perguntar essas coisas. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar um pedacinho do que a gente filmou lá no médico, dele fazendo essa ultrassom 4D. A gente não sabia que ele ia fazer essa ultrassom, ele não avisou nada, eu só pedi se poderia filmar, né? Porque de igual maneira, fazendo ou não fazendo essa ultrassom, eu ia filmar um pedacinho pra vocês. E eu não sei se foi porque pediu pra filmar, daí ele já aproveitou e fez pra guardar de recordação, né? Mas foi muito legal, foi muito emocionante, e devido a isso, acabamos esquecendo de perguntar outras coisas, né? Mas ele falou que a bebê está bem, que ela é pequenininha, que ela tá super bem, tá se desenvolvendo bem. Então, acho que isso é o mais importante, né? Ele me deu essa fotinha aqui, que quem me segue no Face e no Insta já viu, não dá pra ver direito. O meu marido fala que tem medo dessas fotos, porque ficam muito estranhas. Ah, mas a gente que é mãe, a gente vê ali tudo perfeito, né? As outras fotinhas normais que ele me deu, não tem nenhuma que dá pra ver ela certinha. E por essas fotinhas aqui, eu não consegui achar onde tá o peso, não sei se tá escrito aqui em algum lugar, mas também não achei. Acabei de espirrar, agora eu vou ficar com o nariz escorrendo. Nessa vez, ele voltou a pedir pra mim fazer dieta de novo, porque eu tô engordando 1kg a cada 2 semanas. Então, eu tô com 30 semanas agora e eu já engordei 8kg. E do vídeo passado, que foi 2 semanas atrás pra esse vídeo, a minha barriga cresceu 1cm, pelo que ele marcou aqui na caderneta. E pelo fato de eu tá engordando 2kg por semana, ele pediu pra mim fazer dieta de novo e já riscou minha caderneta de vermelho. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é exagero meu, ó. Tá vendo? Ó, eu não consigo entender aqui. Eu tava com 58kg. Cadê? Eu tava com 58.4kg, aí nessa semana, tava com 59.4kg. Ele já riscou de vermelho, igual ele já tinha riscado aqui da outra vez, e mandou eu fazer dieta. Falou pra mim, gambatear. Eu não vou fazer dieta, não... Eu não tô comendo igual uma louca desesperada. É obviamente que tem dias que eu não sei o que acontece. Principalmente, 2, 3 dias antes da consulta. Gente, não sei o que acontece. É falar que eu tenho consulta médica, me dá vontade de comer as coisas. Aí sim, me dá fome. Mas nos dias normais, eu me alimento normal. Eu almoço, minha janta é 6 horas da tarde. Eu não tô juntando mais tarde que isso, já pra tentar não engordar mais. Aí como eu geralmente tô indo dormir muito tarde, porque meu marido tá chegando tarde do serviço. Eu sinto fome, né? Eu janto 6 horas. Vou dormir 11 horas e meia-noite. Dá 10 horas, eu já tô varada de fome. Aí o que eu tô fazendo? Comendo fruta. Ou eu chupo uma melancia. Bem, agora ultimamente, nesses últimos dias, eu só chupei melancia só. A gente comprou melancia inteira, então ela dura e só tô chupando melancia. Eu continuo tomando os outros remédios que ele já tinha me dado, né? O ácido fólico, o ferro e o outro remédio pra relaxar os músculos internos. Eu continuo tomando eles. E pra mim, no banheiro também, continuo tomando remédio pra conseguir ir no banheiro. Algumas de vocês, muito obrigada pela informação, me falou que poderia ser o ferro que tá prendendo, né? E eu acredito que deve ser isso mesmo, porque na minha alimentação não mudou nada, então eu acredito que deve ser isso mesmo, né? Ou seja, pra mim, no banheiro, continuo tomando remédio também. Então é isso, de resto, não mudou muita coisa. Eu vou mostrar... Eu tenho uns recados pra dar, umas coisinhas pra falar, mas antes eu vou mostrar a minha barriga. Pra quem não quiser escutar os recados ou qualquer coisa, aqui acabou o vídeo falando da gravidez. Olha, eu vou erguer minha blusa porque eu tô com uma blusa bem larguinha hoje. Ó. Tô ficando sem umbigo já. Na consulta, o médico fala que... Ele fala não, ele mediu ali, né? Tava só com um centímetro a mais, mas eu tô com a impressão de que... Minha barriga cresceu absurdamente, gente. Eu não sei se é o peso ou o que que é, mas eu tô me sentindo bem fadigada. Então, pra mim, é porque minha barriga estufou. Minha barriga é a cabeça. E a cabeça. A cabeça. Já pegou muito escarido. Menina. Confirmado. Fala, tá aqui dentro. Fala, tá aqui dentro. Canina, não. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Oh my gosh! Oh my dear! Ah, que lindo! E aí, Pérculi! Marizinho, garfinho. Ai, que bonitinho! Vou dar uma boa na cara. Vem, me tira com o rosto. Deixa eu ver. Ela tá com vergonha. A gente já me jama. 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 Tá atrapalhando. E assim, tá com vergonha. E aí, tá com vergonha. Muito fofo o vídeo, né? Então, os recados que eu tinha pra dar, que são dois, é que esse é o último vídeo que eu vou mandar beijo. Sim. É com uma pequena dorzinha no coração que eu digo isso, mas... É que uma coisa que era pra tá sendo bem legal e bem prazerosa tá se tornando... Não digo um problema, mas tá se tornando uma coisa meio triste pra algumas pessoas, né? Então, já que é pra causar qualquer tipo de desconforto, seja pra mim ou pra vocês, eu prefiro evitar, né? Algumas pessoas pedem pra eu mandar beijo e eu mando com muito gosto, tá? É... A princípio, isso era uma coisa bem desconfortável pra mim, porque eu não me sinto... Ah, não sei. Não me sinto uma pessoa importante assim, sei lá, pra mandar beijos, sabe? Não me sentia confortável. Porém, se vocês estavam pedindo, por que não, né? Eu acho que, assim como vocês me dão tanto carinho, não me custa nada eu mandar um beijo pra vocês e retribuir um pouquinho só do carinho que eu recebo. Porém, eu... Depois da semana que eu fiquei doente, meu filho também ficou doente, e eu não consegui postar vídeo com a frequência que eu quero, que é de segunda, quarta e sexta, eu percebi que eu tinha que ter um planejamento pro meu canal. Eu levo isso muito a sério e eu quero sempre postar os vídeos e eu não quero ficar falhando, sabe? Ah, eu vou pôr segunda, quarta e sexta, mas a semana que não der, tudo bem? Não, eu não quero, não quero levar as coisas assim. Se é segunda, quarta e sexta, segunda e quarta e sexta eu vou pôr vídeo. Então, eu comecei a deixar alguns vídeos já gravados. Eu já gravo, deixo uns dois, três vídeos gravados pra pelo menos em uma semana eu já ter vídeo suficiente pra uma semana. Se por acaso eu não passe bem, né? Porque quem já teve filho sabe que tem dias que você não tá disposto, tá enjoado e afins. E como eu tenho filho pequeno também, tem dias que ele também não vai tá bem, eu vou ter que dar mais atenção, eu tenho marido, então tem dias que ele pode também não tá bem. pra evitar essas coisas eu já deixei vídeos gravados. E algumas pessoas me pedem beijo e se no próximo vídeo que eu posto eu não mandei o beijo, começa as cobranças, gente. As pessoas começam a me mandar mensagem falando que eu não mandei o beijo, que tá triste porque eu esqueci delas e isso e aquilo. E não é isso que eu quero, não é essa intenção. Se eu falei que eu vou mandar beijo, eu vou mandar. Eu cheguei até a falar pra uma de vocês, eu não sei qual foi, que eu não gostei da maneira com quem me falou, que dava a impressão que tava desconfiando da minha palavra. Porque se eu falei que eu ia mandar, eu vou mandar, né? Não tem porque você ficar cobrando a pessoa, desconfiando da palavra da pessoa. Eu achei isso um pouco chato. Então, eu não quero que isso aconteça de novo. E pra evitar dessas coisas acontecerem, então é melhor eu parar, né? Então, eu deixei anotado aqui das últimas pessoas que tinham me pedido, que foi da Amanda e Bianca, pra Bru e pra Lívia Gabriela, pra Aline Ramos, pra Thalita Rodrigues, Rayane, pra Ana, Luana, Arnaide, Natália Santos, Eixila... Achei esse nome tão lindo, gente. Maria, Laís Araújo e Ariane Maia. Então, um super beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu fico muito feliz por vocês se sentirem felizes com um beijinho meu. O segundo recado é que eu criei uma fanpage pra mim poder ter um contato mais próximo com vocês. E porque eu não vou mais adicionar a gente no meu Face. Eu não tô conseguindo me atualizar das coisas, né? Porque esse meu Face era um Face pessoal. Eu pensei em criar um outro Face só pros interesses do YouTube. Mas eu acho que ia dar na mesma. Então, a fanpage é bem melhor porque todos vocês podem curtir. Eu não preciso ficar aceitando, né? Qualquer pessoa pode curtir. E por lá vocês também podem me mandar mensagem. Então, é uma forma assim de eu conseguir falar com vocês e não me apurar e não perder o contato também com a minha família e com os meus amigos, né? Como eu comecei a adicionar muita gente, eu não tô conseguindo acompanhar as coisas da minha família, dos meus amigos, né? Então, por isso que eu criei essa fanpage. Então, se você não curtiu a minha fanpage ainda, curte lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês no box de informações, tá gente? Eu sempre deixo o link. Eu vou deixar o link da fanpage e deixo o meu endereço do Instagram também. Então, vocês curtam lá. E tudo o que vocês quiserem conversar comigo, pode me mandar mensagem pela fanpage que eu vou responder, tá bom? Pelo Face, eu não vou mais ficar no chat. Na verdade, eu fico pouco já por conta do fuso horário. Às vezes, vocês me mandam mensagem que pra vocês é de dia e pra mim é... Ou de madrugada ou é muito cedo, eu ainda tô dormindo. Então, não tem como eu responder na hora, né? Ou, às vezes, mandam num horário que eu tô fazendo alguma coisa com o Luiz Henrique, tô arrumando o Luiz Henrique pra ele ir pra escola e tudo, né? Porque... Atrás das câmeras, a gente tem uma vida normal, igual a todos vocês, né? A gente tem um tempo pra ficar na internet, tem um tempo pra trabalhar, tem um tempo pra dar atenção pra casa, pro filho, pro marido, né? Tem toda uma vida por trás das câmeras. Isso daqui é um serviço como qualquer um outro e, como qualquer serviço, a gente tem que ter o nosso momento de lazer também, né? Então... A partir de hoje, que eu só tava esperando gravar esse vídeo pra eu começar a fazer isso, eu não vou mais conversar no bate-papo do Face. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem pela fanpage que eu vou responder. Todo mundo que já me mandou mensagem sabe que eu respondo. Posso não responder na hora, justamente por conta do fuso horário, né? Ou por eu estar fazendo outra coisa. Mas assim que eu puder, eu sempre respondo, assim como eu respondo os comentários daqui do YouTube também. Tá ok? Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!